É o DJ Bruno Prado O mágico dos bingos Diretamente é Vai, vamo lá, vai Vai, vamo lá Vai, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vai Bruno Prado Vai, vamo lá Vem no beat do party pass Tô pensando, tá? Vem no beat do empurro, 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 empurro Vai, vamo lá Vai tomar no fogueta, toma no fogueta, toma no fogueta Vai tomar no fogueta, toma no fogueta, então toma fogueta Cê tava aí na benga Vai, vamo lá Cê tá, vai na bimga, toma na vieta Vai tomando fogueta, tomando fogueta, então toma fogueta Vai tomando fogueta, tomando fogueta, então toma fogueta Vai, vamo lá, vai Vai, vamo lá Vai, vamo lá Olá, vamo lá, vai, Bruno Prado Vai, vamo lá Vem no beat do Party Pass Tô pensando, tá? Vem no beat do empurre, 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 empurre Vai, vamo lá Vai tomando fogueta, tomando fogueta, tomando fogueta Vai tomando fogueta, tomando fogueta, então toma fogueta Cê tá benefitina benga, toma na venta Você tá vai na venga, toma na venda Vai tomando fogueta Tomando fogueta Vai tomando fogueta Então toma fogueta Vai tomando fogueta Vai tomando fogueta Então toma fogueta Obrigado.